Foi prorrogado o prazo para que seja concluída a investigação sobre a morte de um adolescente de 15 anos baleado por policiais militares em Ibirama. O caso aconteceu em março deste ano e o Evandro Claudio tem mais informações. O Ministério Público vem acompanhando o caso e prorrogou o prazo para a conclusão do inquérito que apura a responsabilidade pela morte do adolescente Rafael Floriano de 15 anos. Ele foi morto por disparos efetuados pela polícia militar no dia 7 de março, no bairro Bela Vista, em Ibirama. Esse prazo já havia sido estendido anteriormente pelo delegado Daniel Zucon, responsável pelo caso. Imagens de uma câmera corporal da PM mostraram os últimos momentos da vida do jovem. De acordo com um boletim de ocorrência da polícia militar na época, eles teriam recebido informações de que o menor havia ameaçado a mãe com uma faca e fugido de casa, o que iniciou uma perseguição ao rapaz. Ele foi encontrado em frente a uma instituição de ensino em posse da faca. Nós conversamos com a mãe uma semana depois do ocorrido. Ela contou à nossa equipe que Rafael vinha enfrentando problemas psicológicos e criticou a ação da polícia. A PM também abriu um inquérito interno para apurar as circunstâncias da morte que seguem aberto. Os tiros atingiram o adolescente no abdômen e no braço direito. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As imagens das câmeras da polícia militar foram adicionadas ao inquérito a pedido dos advogados de defesa da família. Para o Jornal Regional, Evandro Cláudio. Nós questionamos o delegado sobre quando devem ser concluídas as investigações diante desse novo prazo, agora prorrogado. Mas ele não retornou os nossos questionamentos. Entendeu os nossos conhecimentos. Vamos lá.